Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu novo celular, sim gente, tive que comprar o novo celular porque esse que eu tô gravando teve alguns probleminhas, mandei pra assistência, ele voltou, ficou indo o mês todo, indo e voltando e voltando e eu vi que não tinha mais jeito, também já faz um bom tempo que eu tenho ele mais de 3 anos né, e vocês sabem que as atualizações vão chegando e vão pesando no celular enfim gente, só estou gravando hoje com ele porque eu preciso gravar, então a imagem com certeza não vai estar tão boa quanto desse novo celular que vai ter meus novos vídeos por aqui que é um Samsung Galaxy A54 de 256 MB, então ele tem muito espaço interno dentro dele e eu achei que era ótimo e excelente para as minhas necessidades e eu vim compartilhar com vocês 5 dicas que eu estou amando nesse novo celular eu já estou usando ele há mais ou menos 3 semanas, ele saiu no valor de 2.056 reais lá no site do Magalu porém, eu tive um super cashback de 200 reais gente, vou deixar até o print aqui para vocês verem que valeu muito a pena o cashback, ele saiu por 1.850 e pouco e também tive mais cashback sim gente no meu cartão de crédito, o meu cartão de crédito ele já me dá cashback e o que eu fiz para ganhar mais de 200 cashback simplesmente eu realizei a compra desse celular através do Inter Shop que é o shop dentro do aplicativo do Inter então você pode comprar vários produtos lá e ganhar cashback de volta então gente, vale muito a pena os programas de cashback, eu sempre gosto dessas conferidas aqui na internet vou deixar o link do Inter Shop, se você não tem, é um banco digital, que você vai baixar no seu celular e lá dentro vai ter as lojinhas que você pode comprar lá dentro e também eles te direcionam para a loja eu comprei na internet e retirei ele na cidade de Garanhuns, fica próximo aqui a cidade onde eu moro só tem lá no Magalu, então eu comprei no dia e no outro eu fui buscar tranquilamente, achei, amei, gostei muito da facilidade porque comprando na internet eu tive direito de ter o cashback do Inter e recebi no outro dia que eu fui buscar que aí andou bem mais rápido que esperar o correio ou outra empresa fazer a entrega aqui em casa, tá bom? então vou deixar o link, se você não tem, do Banco Inter aqui na descrição do vídeo, tá bom? e também vou deixar o Melios, o Melios também é um aplicativo que te dá cashback então se você olhar qual cashback tá bom naquele dia que você vai realizar a compra e sempre comprar através dos aplicativos de cashback você clica lá para poder receber o cashback, tá bom? não esquece de ler as regrinhas então bora gente conferir aí as 5 dicas que eu tenho para vocês que eu estou amando do meu Galaxy A54 amando demais, gente bom pessoal, esse é o celular, como vocês podem ver eu escolhi no tom lilás, tá? essa cor que eu achei muito linda porém tem outras tonalidades como verde, verde lima se eu não me engano e o preto, tá? eu escolhi essa cor porque eu vou colocar uma capinha transparente para ficar mais bonitinho, né? porque eu gostei muito dessa tonalidade aí tem 3 câmeras aqui, como vocês podem ver e o botão do flash ele é assim, tá? aqui ele é de vidro na lateral é plástico, tá? que eu retirei o plástico e aqui também é assim bom, deixa eu falar algumas configurações, né? que vem no celular eles dizem que a bateria vale por 2 dias, né? tem durabilidade também ele é ele é resistente à água e à poeira também, tá gente? então tem aqui a... o giga dele é 256 giga, tá? de mega no caso e ele é 5G tá? então essas são algumas configurações que vocês podem ver da câmera dele enfim, gente eu gostei bastante do meu celular já estou usando, né? e sobre a bateria, gente eles falam que tem durabilidade de 2 dias eu vou dizer a minha experiência esses dias que eu estou passando com esse celular acontece que eu uso bastante o meu celular para trabalho eu trabalho ele o dia inteiro usando o celular então a bateria quando chega no final da tarde da noite, no caso umas 10 horas da noite ela fica em 40% que ainda dá para usar bastante, não é verdade? porém, a partir da noite eu coloco ele para carregar eu não espero 2 dias como já falei eu uso bastante o celular para o meu trabalho, tá bom? então é por isso então vamos começar aqui falando um dos truques, né? que veio no celular que eu gostei bastante é que você pode desbloquear a tela com apenas 2 toques aqui, ó deu 2 toques você bloqueia e com 2 toques você bloqueia a tela novamente desbloqueia e bloqueia, tá bom? é... outra coisa também ele tem ele pode... tem reconhecimento facial e também tem a digital e a digital dele como vocês viram é aqui na frente da tela, tá bom? deu 2 toques isso é o primeiro dica coloco a minha digital ou pode colocar o rosto também tá bom? aí a segunda dica gente, já que eu estou aqui que eu gostei bastante é como a gente tirar o print da tela a gente tira o print apenas passando a mão assim e ele tira, tá? deixa eu fazer novamente aqui pra vocês ó, você viu? ele tirou o print da tela então bem fácilzinho essa configuração que eu também gostei bastante essa foi a segunda vamos para a terceira a terceira dica é que a gente pode gente, acionar qualquer aplicativo desse dando apenas dois toques aqui na lateral aqui do liga e desliga, tá? aí a gente vai pra tela de configurações pra fazer esse procedimento agora a terceira dica a gente vamos para configurações para configurar ah, lembrando também que essas outras configurações se o seu não estiver ativado é só você ativar, tá bom? as configurações do seu celular do seu Samsung então a gente vai aqui em configurações vamos descer aqui abaixo e recursos avançados tá bom? aí vamos aqui ó tela lateral clicando aqui na tela lateral vamos procurar pelo aplicativo que a gente quer que ele seja acionado quando a gente der dois cliques então a gente vai configurações aí você vai escolher qual aplicativo que você quer que apareça quando você der dois cliques eu vou escolher aqui o Instagram só pra vocês verem ó tá aqui e vou dar dois cliques aqui na lateral tá? agora tá na tela e vamos dar os dois cliques seguida para abrir o aplicativo prontinho abriu o aplicativo do meu Instagram aproveita se você não me segue aqui no Instagram é só você me seguir aqui eu sou arrobalopes.valdelice e você pode me acompanhar um pouco mais do meu dia a dia eu mostro um pouco da minha vida pessoal aqui no Instagram tá bom? então esse é o terceiro recurso que tem aqui no no meu celular Samsung tá bom? como eu já falei se você não tiver ativado você vai voltar aqui em configurações e vai configurar o que você quer tá bom? porque aqui é que fica toda a mágica tá bom? você vai colocar modo de operações com a mão movimentos e gestos tá? pra você fazer que no caso aqui eu acionei pra tirar o print com a mão enfim você vai explorar o seu celular aqui efeito de de vídeo chamada tá? então tá todos aqui você vai explorando aí o seu celular aí outra coisa bem legal que eu gostei é porque a gente consegue apagar aqui ó apagar objetos tá? eu separei essa foto aqui pra vocês verem tá? mas pode ser qualquer outro objeto o que vamos fazer? vamos clicar no lapisinho aqui isso na galeria você abriu a foto na sua galeria clica aqui no lapisinho e vamos remover essa borboleta vamos clicar aqui pra gente aqui ó tá vendo? uns três pontinhos e agora vamos apagar o objeto ó apagar sombras e apagar reflexos eu coloquei aqui tá? vamos clicar em tudo ó clicou ficou todo branquinho aí vai clicar em apagar ó tá? aí se ficar alguma coisinha ou outra você vai selecionando e clicando em apagar até ele apagar tudo tá bom? então essa vai funcionar isso aqui eu amei essa dica também achei muito importante a outra dica é a gente abrir duas telas ao mesmo tempo e poder usar tipo já estou nessa tela aqui aí eu quero abrir mais outra tela eu vou clicar aqui em cima do inter vou clicar aqui em cima e segurar e vai abrir as duas telas para mim ó abriu as duas telas vem em cima eu estou no meu instagram tá? e abaixo está aqui a minha galeria de fotos então essa técnica aqui é muito legal pra você também tá usando também tem a outra técnica aqui que eu gostei bastante gente que é na câmera a gente consegue deixa eu fechar essa daqui vamos lá para a câmera o que eu gostei muito você pode estar filmando vou ligar aqui vídeo tá? aí está gravando algum objeto eu vou colocar aqui um papel só pra vocês verem e eu posso continuar gravando e simplesmente mudar a câmera só clicar aqui ó não clicando aqui ó cliquei gravar isso agora está gravando aí vou clicar ó e mudou agora apareceu aqui gente ó estou aqui gravando pra vocês tá vendo? aí eu clico novamente continuo gravando e viro a câmera esse recurso eu achei muito legal porque não precisa você parar de gravar interromper se tiver fazendo uma videochamada gravando o selfie alguma coisa você só vai clicar nessa bolinha aqui né e vai mudar a câmera e você vai poder fazer as suas gravações tranquilamente outra coisa que eu gostei bastante aqui na câmera que você pode explorar é que as fotos agora elas já vêm com estabilidade né porque eu falo isso porque meu outro celular só na câmera de ação que as fotos não ficavam estável elas tinham eu tinha colocado na foto de ação né pra poder conseguir uma boa estabilidade da filmagem essa não todas as câmeras já vêm com esse recurso aí de estabilidade né na hora da gente tá gravando andando e gravando enfim vai muito top eu gostei muito saber disso também né a gente às vezes tá dentro do carro né quer gravar alguma coisa e sai tudo tremido ou como você tá caminhando né então esse recurso de poder filmar aí com estabilidade é muito top gente essa outra câmera tá desfocando enfim gente esse é uma dica truque super fácil que tem no meu celular eu gostei muito dos truques se você gostou e quiser mais dica como essa gente deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você o que você achou tá bom também lembrando que eu vou deixar o link aqui de duas lojas onde você pode comparar o preço e realizar a sua compra aí com toda a segurança tá bom então clica na descrição do vídeo que eu vou deixar dois links aí com os celulares e preços que estão nas lojas ok então é isso galera então pessoal espero que vocês tenham gostado das dicas aí que tem dentro do meu celular e o seu celular o que é que tem aí que é igual o meu deixa aqui nos comentários que eu quero saber e o que vocês acharam dessas dicas se você é novo por aqui aproveita se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e deixa aquele like pra me ajudar compartilha essa dica com seus amigos nas suas redes sociais facebook no whatsapp compartilha geral com todo mundo não esquece também de me seguir lá no meu instagram lá eu sou arroba lopes ponto valdelice me marca por lá se você adquirir também ou se você também tem um samsung como esse lindíssimo né gente eu amei tô apaixonada pelo meu celular vou comprar uma capinha pra ele com certeza transparente pra não esconder essa belezura aqui vou finalizando o vídeo de hoje por aqui deixando aquele super beijo carinhoso e até o próximo vídeo se Deus quiser super beijo tchau 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 tchau